Estou escutando o dia? Vem ali. Estou escutando o dia? 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 Descantos de seu lado, querida. Será que é grande? Vamos lá, Sônia. Aplausos 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 Senhor! Jawel! 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 Ele! O que é que você falou? Não, ele, não é isso. Porque eu peguei um pedido, ele tava fumando. Eu peguei um pedido, eu peguei um pedido. Eu peguei um pedido, eu peguei um pedido, eu peguei um pedido. Eu peguei um pedido. O que é que você falou? Eu peguei um pedido.